Hoje eu quero falar da oração de Neemias, o que inclui o jejum também. Veja bem, Neemias capítulo 1, diz assim, As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Kislev, no ano vigésimo, estando eu em Susana, a fortaleza. Memoires de Neemias, filho de Acalias, em late autumn, no mês de Kislev, no mês de Kislev, no ano vigente do reino, eu estava na fortaleza de Susana. Que veio a Anânia, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, a cerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam, e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti também. Eu e a casa de meu pai temos pecado. De todos nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, e o teu povo que guardaste com a tua grande força, e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, a oração do teu servo, e a oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e fazem prosperar hoje o teu servo, e darem graça perante este homem. Então, eu era o golpeiro do rei. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra livre dos nossos corações. Amém, irmãos. Queridos, esta história de Nehemiah fala de muitas coisas. Mostra o seu amor, em primeiro lugar, por Deus. Mostra também o seu amor pela cidade dos seus pais, que era Jerusalém. Mostra também, irmãos, o zelo que ele tinha pelas coisas de Deus. E quais eram, quais eram as coisas de Deus? Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Fala comigo, a palavra de Deus. Diz assim, eu preciso ter zelo pela palavra de Deus. Ok? Você crê nisso que você acaba de dizer. O que é ter zelo pela palavra de Deus? É cuidar para que a palavra de Deus seja cumprida. Mas para que a palavra de Deus seja cumprida, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus estão incluídos não somente os seus mandamentos, mas o que mais? As suas promessas. Os mandamentos de Deus sempre vêm com promessas. E apesar de ele ser um escravo lá na Babilônia, ele estava exilado do seu país, ele estava vivendo no palácio, na verdade, o que ele diz no final, eu era o copeiro do rei, ele não se esquece do seu Deus. Irmãos, esse é um grande desafio. É viver no meio da idolatria e não se esquecer de Deus. Porque dentro da idolatria é tudo mais fácil. É confortável. É mais confortável. É mais verdade. As pessoas dizem que se você adorar uma estátua, ela vai te responder. É tudo mais fácil na idolatria. Eu tenho visto Deus fazer tantos milagres no meio das pessoas, mas as pessoas não atribuem o milagre a Deus. Ele não esquece de Deus. Neemias não esquece da palavra de Deus. Ele não esquece das suas próprias origens. Ele não se corrompe. E nós precisamos olhar isso na vida de Neemias. Mas é interessante que quando começa o livro, veja as atitudes de Neemias. Aqui, ele sendo um servo, um escravo do rei, ele estava totalmente entregue para o rei. Ele não era um empresário. Que estava prestando serviço para o rei. Ele não tinha escolhido isso. Ele, ou seja, ele foi escolhido para aquilo. Ele não tinha, de fato, liberdade para dizer o horário que ele ia trabalhar. Ele não tinha liberdade para dizer o dia que ele iria trabalhar. Ou para vestir as roupas que ele queria vestir. Ou seja, nós, às vezes, não valorizamos tudo isso que nós temos, não é verdade? Porque nós não nos damos conta de que algo é tão precioso até perder aquilo que temos de precioso. Nós temos liberdade, irmãos. Nós temos liberdade para ir onde queremos. Entretanto, quando nós nos entregamos para Deus, nós não pertencemos a nós mesmos. E nós precisamos entrar em completa obediência a Deus. E é interessante como nós, às vezes, não vemos isso na vida de Neemias. Não vemos isso. Da mesma maneira que nós, às vezes, olhamos a nossa própria vida. Porque nós não sabemos, nós não nos colocamos no lugar dele. E, às vezes, nós fazemos tantas escolhas erradas. E, assim, nós desperdiçamos a nossa liberdade. Eu li uma frase hoje que eu achei muito interessante. A frase diz o seguinte. Se é importante para você, Você vai encontrar uma maneira. Não é verdade isso? Mas, se não é importante para você, Você vai encontrar uma desculpa. Não é verdade. Você já foi convidado para uma festa que você não quer ir. Quantos já passaram por essa experiência? E o que é que você faz? Você vai assim mesmo? Claro que não. Você encontra uma desculpa. E você acha que a sua desculpa é a mais profunda e verdadeira possível. É ou não é verdade? Mas, quando é importante para você, Você supera qualquer obstáculo. Mas, quando algo é muito importante para você, Você supera qualquer obstáculo. Presta atenção nessas palavras que eu vou dizer. Interesse. Tempo. Disposição. Vontade. Desire. E coragem. Eu vou repetir. Eu vou repetir. Interesse. Interesse. Tempo. Disposição. Disposição. Vontade. Desire. E coragem. Por que eu estou falando essas palavras? Por que eu estou falando essas palavras? Porque essas palavras revelam, irmãos, Aquilo que nós realmente queremos. Olha que essas palavras que eu falei, Estão todas elas reunidas na história de Neemias. Está difícil de você entender ou não? Está entendendo? Está entendendo o que eu estou dizendo? Todas essas palavras estão dentro das características de Neemias. Eu já falei o contexto da vida de Neemias. Para você entender a situação. Quem era Neemias? Coopero do rei. Ele era um escravo ou não era um escravo? Ele havia escolhido estar ali? Não. Então, você acha que ele tinha liberdade ou não tinha liberdade? Não tinha liberdade. Certo? Ok? Estou de acordo comigo? Agora, preste atenção. Neemias teve interesse em saber notícias de Jerusalém. Teve ou não teve? Como é que nós sabemos isso? Como é que nós sabemos isso? O texto diz, Quando um dos seus irmãos chegou lá, Que foi que ele perguntou, Como estão os meus irmãos? Como está a cidade? Então, ele tinha interesse. Interessante que, E o que foi que Neemias fez? Ele orou, Logo depois de saber o que estava acontecendo. Você já viu as pessoas dizerem que não oram porque não tem tempo? Quanto você ouviram isso? Eu já ouvi muitas vezes no meu escritório. Estou lá e, Não, você tem orado? A pessoa chega e diz, Pastor, estou passando uma luta muito grande na minha vida. O meu casamento, Com os meus filhos, Com o meu trabalho, E aí, eu pergunto, Você tem orado? Pastor, o Senhor sabe como é a minha vida. Eu trabalho muito. Eu não tenho tempo. Eu chego em casa cansado. Eu estou tão, assim, Eu tenho tantas coisas para fazer. Jesus. Eu tenho tantas coisas para fazer. Eu preciso que você ore por mim, pastor. Eu preciso que você ore, Você quer humildade. Eu preciso que você ore por mim, pastor. Porque eu não consigo orar, pastor. Mas veja que Neemias, Mesmo sendo quem ele era, Ele orou. Aí eu pergunto, Você, irmão, Está disposto a fazer um jejum? Esse é sobrinho desse. Aleluia. É melhor você pegar esse pé no piano, Nicholas, Porque tem mais Slack. Olha só. Isso é meu nephew. Nem que eu diminuo. Então, pega o que está no piano, E acho que é melhor. Porque tem um cabo maior. Eu espero. Não tem problema. Eu espero que você possa esperar, Alisson. Eu espero que você venha aqui no piano. Ele não é meu nephew. Ele é, sim. Ele é, sim. Mas, em seus actions, Você pode apenas... Confirma. Dispositão. Isso é o que eu estava falando. Willing-nos. então veja bem eu pergunto ao irmão eu falo ao irmão você precisa jejuar eles dizem eu não posso pastor eu nem vou perguntar hoje quem está na campanha dos 21 dias de jejum não é pelos que não estão jejuando e é para ninguém se orgulhar em cima dos outros mas Neemias teve disposição irmãos sabe que Neemias não trabalhava você acha que ele dizia eu vou jejuar porque eu estou tranquilo na minha casa não, ele trabalhava duro ele era um escravo e ele não tinha tempo mas ele achou tempo ele teve interesse e ele jejuou e outra coisa, outra palavra, vontade ele estava com vontade de mudar as coisas preste atenção no que eu estou dizendo ele era uma pessoa e ele acreditou que ele podia mudar as coisas você crê que você pode mudar as coisas nós podemos mudar as coisas por que irmãos? porque maior é aquele que está em nós diga assim eu posso mudar as coisas como eu mudo as coisas? quando eu mudo você pode crer nisso? como toda mudança começa? comigo mesmo se você ficar criticando os outros nada vai mudar se você criticar a sua esposa nada vai mudar não adianta criticar o sistema irmãos não adianta criticar o governo se você quer mudar as coisas comece a hoje comece agora encontre tempo esteja disposto tenha vontade de mudar as coisas você pode mudar o seu casamento você pode mudar a sua família você pode mudar a sua igreja você pode mudar qualquer coisa de acordo com a vontade de Deus e por último lembra quem lembra qual era a última palavra se você estava anotando a primeira interesse a primeira interesse ele teve interesse em perguntar ele teve tempo de que irmãos? orar ele teve disposição pra que? muito bem mais alto jesuá e ele teve vontade vontade de que? pra que? mudar as coisas e agora a última palavra coragem não basta ter vontade se não tiver coragem é ou não é verdade? não basta somente orar se na hora mais importante você não tiver coragem tem gente que vive pedindo a Deus me enche com teu espírito mas não tem coragem de abrir a boca pra orar por alguém quando precisa não tem coragem de pegar o telefone e ligar pra uma pessoa e dizer Deus quer mudar a sua vida não tem coragem de enfrentar os desafios você vê coragem em Neemias? onde você vê coragem em Neemias? olha que coisa interessante vai comigo no capítulo 2 e vamos ler o versículo 1 e 2 amém? quantos podem dizer amém? aleluia? glória a Deus? você é livre pra glorificar Deus se a palavra está falando com você diga fala Deus comigo continua massacra se a palavra se a palavra se a palavra está falando com você se a palavra está falando com você se a palavra está falando com você sucedeu pois no mês de Nissan no ano vigésimo do rei Atachéxas isso se diz em português que estava posto o vinho diante dele e eu peguei o vinho e o dei ao rei porém eu nunca estivera triste diante do rei early the following spring and the month of December during the 20th year of king let's go ahead and try that ultra sexist the year of the king rain I was serving the king his wine I was never before I had never before appeared sad in his presence so the king asked me why are you looking so sad you don't look sick to me it must be deeply trouble then I was terrified olha só no versículo 2 na última parte que o André leu o que que diz como ele ficou quando o rei dirigiu a palavra a ele quando o rei falou com ele veja ele dá um detalhe importante eu nunca estivera triste diante do rei porque todas as pessoas que serviam o rei tinham que entrar na presença do rei alegre sorrindo não é igual muitos irmãos que estão assim na igreja com a cara triste como se tivesse morrido 50 pessoas da sua família tem pessoas que vêm para o culto e dão vontade de falar irmão vai para casa você está tão triste aqui talvez em casa você vai ser mais feliz mas qual era o problema é que se ele veja que ele ficou ele ficou apavorado porque o rei disse por que você está triste ele poderia ser executado só porque entrou triste na presença do rei e aí é por isso que diz eu temi sobremaneira mas olha que coisa interessante isso aí o rei faz uma pergunta para ele por que você está triste desse jeito ele teve a coragem de responder qual era a razão para a sua tristeza e qual era a razão no versículo no versículo 3 ele diz como não estaria triste o meu rosto estando a cidade o lugar do sepulcro dos meus pais assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo olha que coisa interessante irmãos será que a miséria dos outros podia ser capaz de fazer você triste ao ponto de colocar sua vida em risco você consegue ver alguém em miséria pelo menos você pelo menos consegue ver alguém que está em miséria quando estava preparando essa palavra eu estava lembrando dos nossos eu posso falar porque eu sou brasileiro eu me lembrei de muitos brasileiros que vêm para os Estados Unidos ou para outros lugares do mundo em busca de uma vida melhor e de repente nós que estamos aqui esquecemos que somos brasileiros e queremos que o Brasil se exploda graças a Deus estou livre daquela miséria absurda e às vezes até esnoba do outro que está lá ainda bem que ninguém dessa igreja aqui faz isso é verdade é verdade irmãos ele ele teve coragem de falar isso para o rei porque eu digo coragem porque aquela nação era a nação vassalada que havia fugiu as palavras todas que havia dominado e destruído Jerusalém e se alguém se levantasse para defender aquela nação ele poderia ser tomado como traidor você entende isso e ele teve então a coragem para mudar as coisas é isso que nós precisamos como povo de Deus nós não podemos ter vergonha do reino de Deus nós não podemos ser uma vergonha também para o reino nós precisamos levantar a bandeira do reino de Deus acima de qualquer outra bandeira e sabe como que nós fazemos isso adotando as mesmas atitudes de Neemias agora eu quero mostrar uma coisa para você muito importante nós vamos falar da oração de Neemias a nossa oração precisa ser persistente ou consistente nós estamos há duas semanas jejuando e vamos completar três semanas e vinte e um dias antes do acampamento nós outra vez teremos três semanas de jejum e oração e nós vamos pedir a Deus a unção de Deus a poder de Deus nós vamos pedir a Deus que se manifeste através de curas de milagres restauração de casamentos de famílias tudo isso nós precisamos estar buscando e colocando nos pés do Senhor a libertação de pessoas da escravidão da opressão demoníaca para que quando qualquer um de nós orarmos por um enfermo ele seja curado se alguém está oprimido nós tenhamos autoridade para expulsar os espíritos malignos mas isso é como colocar combustível no nosso carro nós precisamos estar sempre colocando novos 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 sempre precisamos estar colocando combustível nos nossos carros não adianta colocar encher o tanque uma vez e achar que agora para o resto da vida já está cheio glória a Deus aleluia por isso que nós precisamos estar em jejum e oração e eu digo sempre que todo cristão tem que jejuar pelo menos uma vez por semana agora Neemias no capítulo 1 versículo 1 ele dá uma data essa data mostra quando chegou Anani de Jerusalém e deu a notícia para ele não é verdade? sim ou não? qual era o mês? Kislev esse mês é o mês do calendário judaico que está em equivalente a novembro e dezembro entre pega um pedaço de novembro e um pedaço de dezembro aí lá no capítulo 2 no primeiro versículo da outra data qual é o mês? Nissan sabe quanto tempo tem de Kislev para Nissan? quatro meses olha que coisa interessante a gente lê a história e a gente acha que ele chorou jejuou e no outro dia o rei olhou para ele ele ficou quatro meses chorando jejuando triste abatido e quando chegou angustiado e ele chegou na presença do rei quatro meses depois ainda estava nesse estado o que você faria se você começasse a orar hoje por uma causa que você quer mudar pastor já orei uma semana não mudou nada vou largar essa mulher e não diga que eu não tentei eu tenho o direito de ser alegre ser feliz sabe eu tenho que em busca da minha felicidade sua felicidade está no joelho porque pastor quanto mais você ora de joelhos mais você tem vitória jejue ore consistentemente você quer mudar as coisas às vezes é por isso que as coisas não mudam porque nós não temos interesse sabe que eu disse aquela frase quando é importante você encontra uma maneira quando não é importante você encontra uma desculpa vai para oração hoje não esses dias está muito apertado para mim eu gosto tanto de um versículo que tem na bíblia não sei aonde mas tem na bíblia eu só lembro dessa frase que é através de um profeta que Deus diz assim estando eles angustiados de madrugada me buscarão é quando a coisa aperta e a gente acha tempo Neemias recebe a notícia chora lamenta ora jejua diante de Deus mas tem uma coisa que ele faz também que é muito importante veja o versículo 6 aqui na metade do versículo ele começa a orar a Deus ele pede que Deus esteja atento a sua oração pelos filhos de Israel aí ele parece que começa uma espécie de reivindicação e ele começa a reivindicação de reivindicação faz uma espécie de reivindicação diante de Deus o que que ele diz na metade diz os filhos de Israel teus servos olha que coisa o que que ele está dizendo Deus eles são teus servos não se esqueça disso depois que ele diz eles são teus eu faço confissão por eles pelo pecado que temos cometido aí ele não está satisfeito com o temos cometido ele diz assim também eu e a casa de meu pai temos pecado existe algo na confissão que eu não quero que você que me ouver esqueça jamais muito embora muita gente prega contra isso pastor Ivael pode confirmar isso imagino que ele já tenha ouvido isso muita gente diz que nós não podemos fazer confissão por outras pessoas o que nós não podemos é fazer confissão nos excluindo quando nós oramos por exemplo por uma nação por um povo pela família nós não podemos esquecer que nós somos partes daquilo e sabe de uma coisa no mínimo quando você não faz nada contra o erro você é conivente com o erro não é verdade entende isso todo mundo entendeu ou não então veja bem ele diz nós pecamos irmãos nós precisamos fazer confissão nós precisamos nos arrepender não adianta eu sentar no meu lugar e dizer mas eu sou muito santo olha que pastor santo meu Deus meu Deus glórias a mim toda honra e glória seja para mim glória e glória então nós vamos fazer confissão pelos pecados da igreja irmãos ah pastor mas como que a igreja peca se assuntou outra mensagem mas ele diz no versículo 7 de todos nos corrompemos contra ti veja aqui eu disse no início que ele vivendo no meio do povo idólatra ele não se corrompeu mas aqui ele diz de todos nos corrompemos por que que ele diz isso porque ele está fazendo confissão pelos pecados da sua nação Daniel faz a mesma coisa ele confessa nós pecamos e é interessante tem um outro aspecto aqui importante no versículo 8 e 9 ele lembra ele pede para Deus se lembrar ainda que Deus não se esquece de que? da palavra prometida aos filhos de Israel olha que coisa qual foi a promessa ele disse olha Deus tu disseste que se o teu povo pecasse que tu os espalharia pela face da terra mas também tu disseste que se eles se convertessem guardasse os teus mandamentos cumprisse os teus mandamentos ainda que os teus rejeitados estivessem pelas extremidades do céu o que que ia fazer o Senhor? de lá os ajuntarei diz o Senhor aleluia é maravilhoso isso irmãos é o Deus compassivo misericordioso é o Deus poderoso nós temos que entender nós temos que guardar as promessas de Deus a palavra de Deus nós temos que aprender a orar a palavra de Deus quando nós conhecemos a palavra o diabo não pode interferir na nossa oração como é isso pastor? quando se você não conhece a palavra você se ajoelha para orar eu agora estou um fervor porque assisti o filme quarto de oração e aí você ajoelha uma semana depois o diabo começa a falar no seu ouvido a ver não está adiantando nada aqui foi só um filme mas quando você conhece a palavra de Deus é diferente de qualquer filme porque a palavra de Deus permanece cinco dias ah viu para sempre só queria saber se vocês estavam atentos então o que que diz a palavra sobre oração clama a mim e responder-te aí o que que diz a palavra se vocês tiveram o segredo do Senhor são para aqueles que o buscam aleluia buscai o Senhor enquanto se pode achar invocai enquanto está perto todos aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados está com um problema de memória irmão anota o versículo põe na tela do seu celular escreve no seu facebook use o facebook para a glória de Deus irmão para de postar bobagem no facebook use a sua vida para lembrar as promessas de Deus mande um texto para o seu irmão ser prego para ele da promessa use tudo o que você tiver e não dê desculpa que não tem tempo eu conheço muito meus irmãos que tem tempo no facebook facebook é um dos maiores profetas de todos os tempos conta tudo da sua vida instagram e muitas outras redes sociais a pastor seu também fica lá obrigado a bíblia diz procura conhecer o estado das suas ovelhas porque o rebanho não dura para sempre mas por que que eu falo isso não desista com uma semana graças a Deus chegamos a 90% da mensagem vamos ficar em pé assim a gente já pensa que vai acabar semana que vem nós vamos continuar nessa mensagem mas no capítulo 2 você sabia que Deus prometeu a Abraão um filho quando ele tinha quantos anos de idade vamos ver 75 anos e com quantos anos o seu filho nasceu 100 anos de idade 25 anos depois Sarah você sabia que a mulher de Abraão era estéreo não gerava filhos você sabia que ela quando teve o filho tinha 90 anos de idade já estava na menopausa Deus pode mudar as circunstâncias você pode mudar as coisas quem lembra de pelo menos uma palavra daquelas que eu falei onde cada vez coragem devagar disposição outra interesse vontade entende isso irmãos você pode ser uma pessoa sem tempo mas você pode fazer tempo para aquilo que você quer amém enquanto você recebe essa palavra vamos fazer uma oração agora amém pai nós te louvamos porque tu és fiel eu te louvo pela tua palavra que nos ensina e nos fortalece e nos dá uma nova fé eu te louvo Jesus muito obrigado Senhor ó Deus eu quero abençoar a tua igreja os irmãos que vão ofertar dizimar nos abençoa Senhor abençoa os irmãos fiéis com as promessas que estão escritas na tua palavra em todos os aspectos pai em nome de Jesus amém muito obrigado por assistir a mais um culto conosco a new generation terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor escreva para nós e compartilhe conosco como este serviço de transmissão tem abençoado a sua vida e de sua família Deus abençoe com uma ótima semana God bless you with a wonderful week